Na próxima segunda-feira, dia 12 de junho, a praticagem celebra 215 anos de regulamentação no Brasil. E para conversar um pouco sobre esse assunto e a importância desse profissional para o setor aquaviário, nós vamos conversar agora com o presidente da praticagem do Brasil, Ricardo Falcão, às margens do Rio Amazonas. Tudo bem, Ricardo? Para entender como é que funciona. Presidente, primeiramente, vamos tratar sobre a importância desse profissional que nada mais é do que um conhecedor da região, principalmente para os navios que chegam, não é isso? Com certeza. A importância da profissão, justamente, na nossa celebração, tem 215 anos, porque quando a família real chegou aqui em 1808, o primeiro decreto foi de abertura dos portos, as nações amigas, e o segundo decreto é o regulamento de praticagem. Então, a praticagem é uma atividade fortemente regulada e regulamentada pela Marinha do Brasil e que visa que a gente proteja o meio ambiente. Estamos aqui nessa região que tem que ser mantida a todo custo, a gente sabe da importância da Amazônia, sim, da importância da Baía de Guanabara, da importância das lagoas no Rio Grande do Sul, e os nossos acessos aquaviários precisam ser mantidos para que a gente não tenha poluição, para que a gente não tenha acidente, para que a gente proteja a população ribeirinha, para que a gente proteja as populações indígenas, o pessoal que depende até da economia que está numa região. Um porto não pode parar, como aconteceu lá naquele navio Baidar de Boi, que virou lá no Pará e o navio está até lá. Então, você constrói um porto, é um investimento de infraestrutura de 500, 600 bilhões, às vezes um bilhão, para você atender uma região econômica que está atrás, uma atividade forte de produção, exportação, importação, você não pode ter esse porto simplesmente parado. Então, a segurança da navegação é vital para um país que depende de 94% da sua economia, ela é transitada por navios. Então, nesse momento, é que o prático representa o Estado, ele vai a bordo e ele toma todas as decisões para que as manobras sejam 100% seguras. Aqui no Amapá, por exemplo, presidente, de quando são os primeiros indícios da praticagem? Aqui a gente era a grande capitania hereditária do Grão-Pará, e aqui no Amapá a gente tem registros de aproximadamente 160 anos atrás. Então, são publicações bem antigas. A gente tem que lembrar que era uma época que vinham aqui os navios alemães, os navios da Wolf Line, os navios ingleses, eles vinham aqui pegar couro, pegar material, matéria-prima de madeira, essas coisas assim, e depois teve o ciclo da borracha. Então, isso aqui é uma região que existe há muito tempo, de uma navegação muito forte, num rio importantíssimo de acesso. Como você pode ver, tem um navio entrando ali, veio pela Barra Norte, acabou de passar a Macapá, aí ele entra aqui. Por que a Fortaleza é nessa posição? Porque ele está saindo de uma área que é muito larga, e aqui, exatamente em frente, ele fica um canal bem curto. Aí você tem os canhões apontados. Porque o navio é obrigado a passar num canal bem estreito, para ir para Santana e poder entrar. Então, quando você tem a Fortaleza aqui, os canhões já estavam na distância certa, e você podia dizer quem podia entrar ou não no Rio Amazonas. E assim funcionava, né? É, como em qualquer lugar do mundo. Então, toda vez que você tem um estreitamento no Rio Amazonas, você tem uma fortaleza. Óbidos tem fortaleza. Vários lugares que são estreitos. Você está lá com os canhões apontados, esperando para resolver o problema. O Rio Amazonas, a gente vê que ele vem lá do Peru e termina aqui no Amapá. Então, o Amapá é a porta de entrada para você chegar em vários locais do interior do próprio Brasil. Então, aqui sempre foi uma região importante. Pois é, como o senhor falou, são mais de um século e meio, né? De indícios das primeiras atividades de praticagem aqui no Amapá. Mas são 215 anos no Brasil. Durante esse tempo, o que mudou, presidente? De lá para cá, com a tecnologia, com as ferramentas que estão disponíveis hoje para esses profissionais? Bom, a gente teve várias fases. A primeira, a gente, em 1808, nós operamos durante o Império. Então, existia uma legislação e a gente ficava dentro das Capitanias dos Portos. O prático era uma salinha dentro da Capitania. A grande mudança veio em 1961, com o decreto de Justiça e Lino Kubitschek, que transformou a atividade privada. E, com isso, nós assumimos o problema. E, com isso, a gente também evoluiu a tal ponto que eu também trabalho como vice-presidente da Associação Internacional e vou regularmente a Londres, junto com a representação permanente da Marinha. Então, tudo aquilo que existe de mais moderno de legislação, a Marinha está a par de tudo, traz imediatamente para o Brasil. E a gente tem aqui a praticagem que é espelho para o resto do mundo. Vários países tentam chegar na nossa regulamentação, com o nosso padrão de atendimento. O padrão hoje de treinamento dos práticos, o brasileiro foi o primeiro. É copiado o mundo afora. Então, para nós, é um orgulho que a gente tem evoluído a tal ponto de a gente ser copiado por países como França, países na Europa, em geral. Então, recentemente, nós estamos com o Instituto Praticagem do Brasil, com o Centro de Simulações, lá na capital, lá em Brasília. E já vamos começar a dar, oficialmente, treinamento a praticagens do resto do mundo. Presidente, o senhor falou do treinamento, é claro que tem muita gente que tem uma paixão desde cedo pela navegação, tem interesse. Como é que faz? Como é que é esse processo, desde o início, quando a pessoa sente ali aquele interesse por essa área profissional? Como é que funciona esse acesso até chegar a essa capacitação? Ele é extremamente transparente. Ele está disponível no site da Diretoria de Portos e Costas da Marinha do Brasil. Então, você consegue ali as provas antigas. O regulamento se chama Normas da Autoridade Marítima Normã 12, que é Regulamento de Serviços Praticais. Ali, você, lendo ela, ela é bem didática. Ela te mostra o que você tem que se formar primeiro. Tem que ser, no mínimo, um mestre a raiz. Você pode tirar essa licença aqui na capitania. Você tem que ter curso superior. Então, se você está imaginando de fazer prova, veja os pré-requisitos, cumpra os pré-requisitos, veja o material que você tem que estudar e tente. Agora, não é simples, porque você tem uma profissão que atrai gente muito bem formada. Então, você tem lá... Temos prático do Amapá, nascido no Amapá? Temos. Nós temos um prático que nasceu aqui, fez todo o caminho e hoje opera como prático aqui na região. Então, eu acho que a gente tem que ter essa esperança. Espero que vários jovens se interessem pela profissão. E aqui, a praticagem do Amapá é a maior praticagem do Brasil. 25% dos práticos estão aqui, porque é a maior área de navegação do mundo. São quantos no país? Somos 618, especificamente aqui na Amazônia, 160. A segunda maior tem 50, que é Santos. Então, aqui é... Santos é o maior porro da América Latina, mas o maior número de pratos, a maior navegação. Quando a gente fala aqui na praticagem do Amapá, a gente fala em 1.300 milhas náuticas de navegação. Dá 2.000 e não sei quantos quilômetros. Quando você fala lá fora, qual a maior praticagem que você acha? Rio, Mississipo, 200 milhas. Aqui, 1.300. Então, só que a praticagem do Amapá é seis vezes maior de áreas, de portos e tudo do que qualquer outro lugar no mundo. Essa é uma dimensão que eu vejo que as pessoas também não percebem do que é a Amazônia. A Amazônia é uma área gigantesca. A nossa Amazônia acaba a Europa inteira ocidental dentro da Amazônia. Então, a gente é uma... Reunir todos aqueles países aqui dentro. E por isso que o mundo olha com tanto cuidado para nós. Presidente, alguma programação prevista para o dia 12? Dia 12, o que a gente está solicitando a todo mundo é que peça os navios para que façam um grande apitaço. Então, que no nascer do sol, meio-dia e no pôr do sol, os navios deem vários apitos longos para a gente poder celebrar a data. Tá certo. Presidente, obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Conversamos agora aqui com o Ricardo Falcão, que é presidente da praticagem do Brasil. falando sobre a celebração de 215 anos de regulamentação dessa atividade no país. Aqui, o majestoso Rio Amazonas.